Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho uma novidade para apresentar para vocês. Saiu o site do nosso amigo Etebilu, sim, o site oficial com os pesquisadores de Dakla, que estão organizando com informações sérias de pesquisa, as investigações, inclusive, que as equipes de televisão fizeram há muitos anos atrás, e vem aí guardando esse segredo até hoje. Com certeza vamos ter muitas novidades ainda, e vai ser o site oficial onde teremos essas informações. Então vamos acompanhar, vamos ficar atentos, e vamos dar uma olhada aí no conteúdo já que está sendo divulgado para todos. Então como vocês podem ver, o site é o etbilu.com.br, vai ter várias informações aqui que o pessoal está reunindo para apresentar para vocês. Vamos começar indo direto ao ponto. Sem mimimi, esse site foi criado porque um dia nós vimos o Bilu, nós conversamos com ele, e isso mudou a forma como enxergamos o mundo. Pois é. Então muitas informações legais aqui no site. Para tirar todas as dúvidas do pessoal que ainda está com algum questionamento, ainda não entendeu, aqui vamos ter muitas informações interessantes, muito legal mesmo, explica sobre Dakla Pesquisas, traz o depoimento de vários pesquisadores, é muito legal, gente. Vocês deem uma olhada depois aí, vocês vão gostar. Uma das matérias aqui do site, por que o nome Bilu? É sério isso? Sim, porque muitas pessoas questionaram, por que esse nome? Parece uma coisa infantil, como é que um ser extraterrestre, evoluído, pode trazer um nome assim? Existe toda uma questão aí que vai ser revelada ainda. Bem interessante. Eles também apresentam a primeira conversação do ET Bilu, que ocorreu na fazenda do antigo Projeto Portal, como é que foi o relato das pessoas que estavam lá, inclusive relato de crianças, idosos, homens, mulheres, não importa. Teve muita experiência legal. Já estão explicando também para muitos que têm a dúvida do que era o teste da concha, por que as equipes de televisão que foram lá não conseguiram passar no teste da concha. Aqui vai explicar também, os pesquisadores apresentam aí, o que significa isso tudo, como que foi a questão da concha, o que ele queria com isso. Depois vocês deem uma olhada aqui. Tem vários vídeos da época que apresentam essas evidências. Então está muito legal o mesmo site. Tem também o link para o documentário Mistério Bilu, para quem não assistiu ainda, bem bacana. Aqui no canal a gente tem também o Mistério Bilu. Quem quiser assistir, está aí o link. Foi uma equipe, coletivo Tempo Zero, que fez esse trabalho de investigação e pesquisa. Várias pessoas de fora foram lá para investigar na época. Tiveram suas experiências, confirmações. Tem também um relato do nosso amigo Charles Ferreira de Souza, pesquisador de Dakla, orientador. Ele traz aqui uns relatos de quase todas as suas experiências mais marcantes que ele teve com o Bilu. Tem um vídeo da equipe da TVCH, também, que ele traz as suas experiências, seus depoimentos. É bem bacana. Mostra um pouco mais os bastidores do que aconteceu quando a TV Record foi lá, para um ângulo que a mídia não te contou. Da mesma forma, o CQC, a Rede Bandeirantes, com Danilo Gentili, foi lá. Nós temos aqui os bastidores do que aconteceu. muito interessante. O Bilu fez até uma piada com Danilo Gentili quando o Danilo perguntou para ele qual posição você prefere, Bilu? Ele respondeu a posição que você mais gosta. O Danilo Gentili sendo trollado pelo ET Bilu. Que vergonha. E tanto a TV Record como o Danilo Gentili, com o CQC, perderam a oportunidade de revelar algo fantástico ao mundo. Foi uma pena. Então é isso, pessoal. Deem uma olhada aí no site. Vocês vão gostar muito. vai ter muita informação e com certeza novos posts serão colocados, novos depoimentos, vídeos. E logo, logo eu devo estar por aqui também, deixando meu depoimento. Valeu, gente. Um abração a todos e boas pesquisas. Valeu. Boa sua mensagem para a Terra, Bilu. Apenas que você conhecimento.